Começamos mais um episódio de Nos Noventa, onde o nosso papo começa ali na década de 90 e hoje vai ficar por ali mesmo, naquela década. Tatiana, nosso papo sempre começa ali na década de 90 e, precisamente, eu queria começar com você em 1992, ali no final do ano de 1992. Nós já fizemos um episódio totalmente dedicado a esse caso, faz pouco tempo, inclusive, e falando como que foi o impacto para cada um, como que foi aquele noticiário todo, a mídia, a mídia impressa, os programas, como que foi explorado tudo isso e a pessoa, como que cada um recebeu, como que cada um acompanhou esse caso. Inclusive, vai ter um card aqui desse nosso episódio, que foi um dos nossos episódios, né, Biru? Um dos nossos episódios mais vistos até agora. E eu queria saber de você, Tatiana, em 1992, onde você estava? Como que você recebeu essa notícia, né? O que você estava fazendo? Como que foi para você, assim? Enquanto não ainda tendo a ideia de documentário, ou, se não, às vezes, nem trabalhando, às vezes, com isso, ou nem tendo ideia de nada. Eu queria saber como que você estava nessa época. Cara, olha que loucura que é a vida, né? Esse caso, né, é um daqueles casos clássicos, que todo mundo lembra onde estava, né? Quem teve idade para isso, né? Aquele tipo de caso que marca, né? Mesmo, uma nação, né? Marca uma geração. É igual o 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava naquele momento, aquela notícia, né? E o assassinato da Daniela, ele realmente parou o Brasil, né? Tanto que a gente fala no DOC, ele vem a ofuscar ali o impeachment do Collor, né? Que era para ser a notícia que estaria movimentando o nosso país naquele momento. Impeachment de um presidente, aquilo tudo era novo para a gente. E o assassinato da Dani passa a dominar tudo, né? A dominar o Brasil, o noticiário, a vida cotidiana das pessoas. Realmente parou o Brasil. Parou o Brasil. Você andava e cada esquina que você ia só se falava nisso. Você ia na padaria e só se falava nisso. Você andava e só se falava nisso. Você sentava para pegar um ônibus e estavam falando disso. Parou a nação mesmo. Parou, parou. E no meu caso, a loucura do destino é, eu estava fazendo justamente um trabalho com o Raul. Então, eu estava com ele no dia do desaparecimento da Dani. Nossa. A gente estava junto gravando no Projac. Eu cheguei a almoçar com o Raul, aquela coisa de todo mundo almoçar no Projac, na gravação e tal. A gente almoçou, a gente ficou ali até o fim do dia ali. E ele sai para justamente ir encontrar a Dani para o ensaio. Nisso que ele sai, e por uma coincidência do destino também, a minha melhor amiga na época, que ainda é uma grande amiga, duas delas, na verdade, eram muito amigas minhas, muito chegadas. Uma era a Marcela, que era a produtora do espetáculo do Raul e da Dani. Então, era uma grande amiga minha que fazia parte do meu dia a dia. A gente se falava o tempo todo. A gente saía todo fim de semana. Aquela coisa de amigas muito grudadas. E também a Bárbara, que é prima da Dani. Então, por coincidência, a minha vida estava muito em torno daquela história, naquele exato momento e naquele dia. Porque Raul sai, eu estava com ele no Projac, ele sai para procurar a Daniela, e aí não acha, e aí começa toda essa noite tão terrível, né? De tentar achar a Daniela, não sei o quê. E começa aquela coisa de se ligar. Cadê a Dani? Não encontrou. O Raul foi, tentou não achar. E a Marcela me ligou. Gente, a Daniela sumiu, não sei o quê. Começou toda aquela loucura, né? E a Bárbara, a prima dela também. Gente, o que está acontecendo? Não sei o quê. E eu vou para o enterro e eu vou para o velório. Então, às seis horas da manhã, eu chego nesse velório. Eu estou lá. Então, eu estava no velório, onde todas essas cenas tão terríveis aconteceram. Exato, exato. Descobrindo que tinha sido o Guilherme. Tudo aquilo que todo mundo narra de uma maneira muito forte no documentário, né? Que é a crise que o Raul tem ao ouvir essa notícia. E que ele quebra toda aquela capela. Isso é verdade. Eu estava lá. Eu ouvi esses urros. Era uma coisa muito louca. Todo mundo. A gente ouvia, né? Ele urrar, berrar. Era um urro de dor. Era uma coisa muito triste e terrível. Então, para mim, claro, para todos os brasileiros, isso marcou de uma maneira absurda. Mas, para mim, marcou ainda mais por estar tão próxima, né? Eu não era próxima da Dani. Eu não era amiga da Dani. Eu conhecia a Dani, mas não era amiga da Dani. Mas eu era amiga do Raul. Eu estava trabalhando com ele na ocasião. E era muito amiga da Prima e da Marcela, que era produtora do espetáculo. Então, a minha vida estava ali ao redor. Então, por coincidência do destino, eu venho a estar nesse velório. Por coincidência do destino, eu venho a estar nesse enterro tão triste. Depois, eu ainda ajudei com toda aquela coisa de procurar as assinaturas, os documentos. Eu fiquei muito ali com a Bárbara, ainda durante um longo período, indo nos lugares, nas portas de teatro, nas portas de restaurante, pedindo para as pessoas assinarem. Assinarem, exato. E eu tinha 19 anos, né? 18, 19 anos. Bem nova, bem nova. Então, era uma coisa, imagina, marcou muito a gente. Eu era mais nova que a Dani, né? Eu sou mais nova que a Dani, né? A Dani, hoje eu estou com 48, a Dani faria 52 amanhã. 52, exato. Então, é realmente uma loucura essa coincidência aí do destino, né? Ela faria 52 anos amanhã. Amanhã seria o aniversário da Dani, né? Amanhã seria o aniversário. É o aniversário da Dani. E é muito louco. E depois, claro, passou-se 30 anos, né? E nesse período, a gente segue a vida, o caminho e tal. Eu, né, segui minha vida, vim morar nos Estados Unidos. Eu moro em Nova Iorque há 21 anos já. Então, logo, né? Um pouquinho depois desse período, eu saio do Brasil. Então, a minha vida se distanciou de toda essa história, né? Se distanciou de Glória, né? De Raul, de todos eles, assim, né? Ficaram sempre parte de uma história da minha vida, mas não presentes nela. E com a Bárbara, aquela coisa do Facebook, a gente sempre mantendo ali um pouco o contato e tal. Mas sem voltar a mesma história, né? E aí, 30 anos depois, eu comecei a pensar, assim, na gente, essa história. Eu contava muito para o Guto Barra, né? Que dirige a série comigo, que é meu sócio, uma produtora. Sim. Eu comentava muito com o Guto sobre essa história. Eu falava, Guto, essa história, eu estava lá. Uma das histórias mais loucas que a gente passou, que o Brasil passou, isso é uma loucura e tal. É uma loucura, loucura. A Bárbara da Presidência me mandou uma mensagem a respeito de um outro documentário que ela queria que eu analisasse, que eu desse uma olhada e tal. E logo depois, eu sonhei com a Dani. Eu falei, cara, que louco isso. Sonhei com ela e falei, Guto, não é possível. Alguém deve estar fazendo esse documentário. Alguém deve ter feito esse documentário, não é? Porque é uma história tão importante que não é possível que alguém tenha feito, né? É. E aí eu falei, fiquei com isso na cabeça, fiquei falando com ele uns dias. E depois, eu, do nada, na minha noite pouca, eu falei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem para a Glória. Mandei uma mensagem para ela. Falei, oi, Glória querida, faz anos que a gente não se vê. Eu não sei se você já fez esse documentário. Se você está fazendo com alguma outra pessoa. Ou se você não quer fazer. O que eu entenderei. Claro. Enterei e respeitarei. Mas caso queira, eu me ponho à disposição para contar essa história com toda a delicadeza que ela precisa. E fui dormir, assim, deitei. Achei, falei, bom, quem sabe um dia ela responde. Uma hora depois, um e-mail da manhã, ela respondeu imediatamente na mesma hora. Um e-mail da manhã. Olha só. Tati, nossa, que coisa linda receber a sua mensagem. Eu vi seu filme, Desicroquete, que era um filme que eu havia feito alguns anos antes. Acabou se tornando um dos documentários mais premiados do Brasil. E era um documentário que tratava de assuntos também delicados. E foi tratado com muito jeito, eu acho. A Glória me falou, olha, eu vi seu filme. Eu sou muito fã da forma delicada como você tratou. Vários assuntos ali. Vi a sua delicadeza, a sua mão, o seu olhar. Acompanha o seu trabalho como documentarista, seu e do Guto. E não podia estar em melhores mãos. Eu só faria se fosse com alguém que eu confiasse. Você conhecia a Daniela, você estava naquela noite. Perfeito. E eu só poderia fazer com quem eu confiasse. Então, tinha que ser você e vamos nessa. E aí ela deu a bênção dela, o ok. E aí a gente seguiu para fazer a cena. Ô, Tatiana, do momento que você tem a ideia, que você interage com a Glória, até realmente começar a produção, quanto tempo foi isso? Cara, foi muito rápido. Muito rápido para os padrões de uma série com essa grandeza. Exato. Normalmente, séries documentais, ainda mais séries que são pautadas, embasadas em documentos e multifatores de pesquisa, elas costumam ser mais longas. Até porque você precisa, de fato, de tempo para isso. Mas a gente correu com ela por conta dos 30 anos. Esse ano faz a morte. Era uma data importante, né? Era uma data para a gente não deixar passar a desapercebida, né? Era importante que a gente levantasse logo esse assunto, né? Então, ele demorou mais ou menos um ano e meio entre a gente, entre essa mensagem para a Glória e a estreia da série. E aí foi um orgulho muito profundo, né? Eu digo um ano e meio, mas que para a gente pareceu muito mais, porque a gente, de fato, se debruçou ali mesmo. A gente entrou com sola, o Guto, debruçado ali em todos os documentos, né? No roteiro, a gente ali muito debruçado na direção, como a gente vai conduzir essa história. Tendo muito cuidado para que todas as informações fossem corretas, que todos os entrevistados fossem corretos, que não faltasse ninguém. Então, entra aí também um agradecimento gigantesco à nossa equipe, né? A gente não faz nada sozinho. A nossa equipe foi muito guerreira e muito boa em achar todo mundo, em ir à caça de todas essas pessoas. Porque passaram-se 30 anos para você achar as testemunhas, os frentistas. Sim, nossa! Os delegados, a camareira que estava no maquiador, que não sei o quê. Você foi achando pessoas que já... Exatamente. Então, foi um trabalho muito debruçado ali mesmo. Não, com certeza. Tatiana, eu tinha muita... Como eu falei para você, né? Quando ocorreu, eu tinha sete anos de idade, eu acompanhava a novela, eu torcia pelo casal Yasmin e Bira ali. Eu tinha sete anos e para mim era lúdico, era o casal, era jovem, era um casal bonito, enfim, né? Quando aconteceu isso, eu fiquei meio que sem entender e falei, não, na minha cabeça e como era passado para mim. Estão acusando o Bira. Não, ele não fez isso, não foi o Bira, não foi o Bira. Por quê? Era exatamente o que passa no documentário. Era jogado nas revistas, era jogado nos jornais e tratava aquilo como a ficção imitando a realidade. Ah, exatamente. Então, para mim, eu ali com sete anos fui impactado realmente por aquela notícia e vinha aquela morte brutal do jeito que foi. Eu não consegui escutar o nome Guilherme de Pádua, para você ter uma ideia. Esse nome, para mim, me assustava muito, muito. Eu tinha sete anos de idade, né? E vendo o documentário hoje, eu até cheguei a comentar ali nas redes sociais, ali nas suas redes sociais, que toda aquela emoção, toda aquela comoção que eu tive ali, impacto, com sete anos de idade, vendo o documentário, eu revivi tudo aquilo numa fase agora adulta. E, olha, eu falo isso, assim, não é porque a gente está aqui e conseguiu falar com você, não. Foi muito mais do que eu esperava o documentário. Foi muito mais, muito mais mesmo. Foi muito bom mesmo, assim, de assistir, de querer reassistir e de indicar, com certeza, né? Vou abrir aqui para o pessoal da bancada também. Então, eu queria perguntar assim, eu acho que já seria um trabalho muito difícil você colher o depoimento das pessoas e, como profissional, ficar parte disso, que eu acho que deve ser um processo. E aí você já chegou aqui falando, eu estava naquela noite, eu estava no velório, Então, você participou desse processo. E aí eu queria saber como que foi para você revisitar esse passado, conversar com essas pessoas e ver isso. E, além disso, eu queria saber sobre como, quando você foi fazer o documentário, você chamou o Guto e, ah, vamos fazer um documentário sobre a Daniela Pérez já para algum streamer, ou vamos fazer, depois a gente vê o que dá. Como que foi isso para vocês? E aí, no documentário, eu percebo que a história foi muito bem contada, está tudo muito linear, tudo muito encaixando. E aí, ultimamente, está muito na moda documentário, e a gente vê até o processo da jornada do herói. E como que se deu esse processo? Pensando que é uma história que não tem um herói, se a gente for pensar, e a gente consegue ver que vocês fazem isso por episódio, que começa num ponto, aí dá uma baixada, e vocês entregam no momento para ficar mais fácil para o espectador, para ele ver o próximo episódio. Como que vocês pensaram em montar isso no roteiro? Sobre como não se envolver é impossível. Eu chorava muito durante os depoimentos, ficava muito brava e muito revoltada quando estava falando com autoridades, e quando percebia erros, questionava, cutucava. Então, existiam sentimentos vários, como revolta, raiva, indignação, profunda tristeza, profunda tristeza, empatia com a dor que aquela família sentiu. Então, foi muito doloroso fazer esse processo, esse projeto. O Pacto Brutal foi um projeto muito doloroso de fazer, mesmo, porque é um envolvimento do primeiro ao último dia. Mesmo na edição, a gente chorava vendo esportes, mesmo as imagens brutas que a gente via, que não foram para o ar também, eram muito duras. A gente tem que selecionar aquelas fotos da perícia. É muito doloroso você ver aquilo constantemente, de perto, analisar. Eu tive que pegar, eu peguei as roupas da Dani morta para poder gravar aquele momento em que a prima abre ali, o saco das roupas dela. E ela coloca a mão por dentro, né? Pois é, ela coloca a mão por dentro. E ali a gente depois foi fazer detalhe. Então, ela, obviamente, estava muito abalada. Então, eu venho e eu abro e eu seguro as roupas. E você pegar aquelas roupas que tinham ficado guardadas no saco durante 30 anos, né? E que ainda tem a terra, ainda tem a terra daquele matagal, ainda tem o cheiro, ainda tem a mancha de sangue naquela calça, os furos daquela bluga, né? Você abrir aquilo que é uma coisa tão palpável, táctil, né? Que você tem com a morte, porque até então você vê as fotos, né? E a gente vinha de um processo muito doloroso de estar muito mergulhado nas fotografias, né? Do corpo, na perícia, nos documentos e tal. Que aí, quando você sai da foto, que você está vendo aquela roupa ali, né? Constantemente, durante meses da tua vida, você está analisando aquelas fotos, aqueles documentos, aquelas perícias, aonde foram, cada facada, cada apunhalada, etc. Mas quando você pega aquilo, você sente o cheiro, você é palpável, você palpa aquilo, é muito duro. Então, assim, eu fiquei chorando 40 minutos, não interrompo, nesse dia. No documentário só, desculpa, no documentário vendo tudo isso, já é muito pesado. Nossa, imagino tirar o saco, o tênis dela, né? É, o tênis, nossa, foi muito triste. E tem a terra, né? Você tem aquela terra, aquela terra que ela foi arrastada. É aquela terra que ela foi arrastada e que ficou presa naquele tênis. E que está agora na tua mão, assim. É uma coisa muito louca e muito dolorosa. Em todos os sentidos, né? Você imagina que... É impossível, gente. É muito doloroso. E a equipe também. A gente, claro, em entrevistas mais... Depoimentos mais íntimos, assim, a gente mantinha uma equipe menor, né? Justamente pela delicadeza do tema, né? Com certeza. Mas você via cada um da equipe cair em algum momento. Você via o operador de áudio chorando, você via o diretor de fotografia com a câmera aos prantos. Você ia vendo um, outro, outro. Porque a dor das pessoas, e eu acho que isso tem muito mérito aí, de fato, da gente ali, da forma que a gente conduziu os depoimentos. Você sente que as pessoas estão muito abertas, né? Eu acho que a gente teve ali a delicadeza, o cuidado na condução dessas entrevistas, desses depoimentos, para que as pessoas se abrissem e sentissem novamente aquela dor que elas sentiram, né? É muito latente. Eu acho que uma coisa que muita gente comenta a respeito da série é, nossa, parece que foi ontem o crime. Não parece que quem está falando do crime com uma distância de 30 anos. Ah, lá em 1992, aquele... Todo mundo está falando como se fosse aquele dia. E eu acho que isso teve muito a ver com a forma delicada e cuidadosa que a gente pôde ali conduzir, com a confiança que a gente estabeleceu mutuamente com todo mundo que veio participar, né? E veio falar. Eu acho que esse tipo de crime, de situação, de história, né? Que envolve dor, que envolve sentimento, ela precisa ser muito bem conduzida, com muita delicadeza, né? Para que você diga para a pessoa o depoimento que você precisa que ela dê e que é muito doloroso ela tocar naquelas feridas e você precisa estar ali para dar a mão para ela, né? Hoje mesmo eu cortei uma foto minha com a Glória ali abraçada, que foi no final de três dias de depoimento, né? Depois de mais de 20 horas ali de gravação. E aonde no início eu dei a mão para ela e eu falei, a gente está de mão junta, vamos dar a mão e vamos junta. Eu estou com você, você está comigo, né? É preciso dar a mão ali, entender? A gente está junta nisso, vamos, sabe? Porque é difícil, é uma jornada de... E ainda mais por uma mãe, né? Nossa! É, assim, claro, você abrir, como você falou, você mexer de novo nisso, né? Você relembrar tudo isso, mas o legal, assim, no sentido de você foi até ela e ela realmente topou, quis falar sobre isso. Quis relembrar. Ela lembrou, ela confiou, né? Eu acho que, no momento, a Glória é uma mulher fascinante, espetacular. Eu sou apaixonada por ela e fiquei, já era e fiquei mais de 200 mil vezes mais apaixonada pela mulher que ela é. Pela força, da natureza que é a Glória Pérez, né? Guerreira e, ao mesmo tempo, ela é alegre, ela é forte, ela é pragmática, ela é decidida, ela não desiste, sabe? E eu acho que até essa personalidade dela tem isso, assim, no que ela confiou e ela falou, está em boas mãos e é essa, as pessoas que eu confio para conduzirem uma história que é tão preciosa para mim, que é a morte tão brutal da minha filha, eu vou confiar, eu vou entregar, né? Ela é decidida, ela decidiu e foi. E, a partir desse momento, ela vai mesmo. E aí ela confia e ela entrega, ela entregou para a gente todo o acervo dela, de tudo, 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 tudo que ela tinha guardado, desde as roupas até, né, fotos, vídeos pessoais, fotos do corpo, documentos da perícia, gravações de áudio que ela gravou ao longo desses anos. Então, ali ela abre para a gente e confia, né, que a gente vai conseguir conduzir essa história da maneira correta, né? Então, foi realmente um grande desafio, né, como você estava falando ali no início, como a gente fez esse roteiro, né, como a gente pensou, a gente foi construindo esse roteiro, o nosso principal objetivo nele era seguir os autos do processo. Esse era o objetivo primeiro, né? Sim. Não era levantar falsas lebres, usar de sensacionalismo para levantar dúvidas no espectador, não era não seguir esse caminho, que é um caminho, eu acho, fácil, né, que muitas vezes é feito por alguns true crimes, que eu acho que é tão, que não é bacana, né? Você vai ali no fácil, você meio que jogar o espectador, né, em dúvidas, e será que houve isso, será que houve aquilo, quando no fim você sabe que não houve e tal. Eu acho que é um lugar que não era bacana para a gente seguir. Então, o nosso principal objetivo ali era seguir os autos do processo, era mostrar ao espectador que visse essa série a história como ela de fato aconteceu, que ela ficasse clara, que como você disse, né, ela é confusa, ela era confusa, a mídia jogava o que queria, a mídia jogava o que queria. Muito. Essa se perpetuou, porque, obviamente, era uma versão que era boa, né, para os acusados, né, porque aí eles estavam tentando ali se desvencilhar da premeditação, que depois, obviamente, foi provado que nada disso é verdade. Então, para eles era conveniente que se pensasse que ela foi por conta própria, é um grande absurdo, né, para escapar de, ah, foi premeditado, né, e também para a imprensa, um prato cheio, né, na imprensa da época, era uma imprensa que ainda não tinha a maturidade que a gente tem hoje. Não, é. A gente está evoluindo, a gente ainda precisa evoluir muito, né, gente, a imprensa ainda precisa evoluir muito, os meios de comunicação muito, agora as redes sociais é o grande perigo, né, com a se alastrando fake news, mais ainda, mas naquela época, né, as redes sociais, a mídia, né, o ciclo midiático que se formou era um prato cheio, era a novela da novela da novela, né, então isso foi perpetuando grandes mentiras. Então, o nosso objetivo, um, era seguir os autos do processo, dois, é que essa história fosse contada da maneira como ela aconteceu e de uma maneira que o espectador conseguisse entender passo a passo do que aconteceu com essa história, né, três, quebrar todos esses mitos e todas essas versões fantasiosas, todas essas versões machistas e tudo isso que foi sendo perpetuado pela mídia durante tantos anos, quebrar, jogar uma pedra de uma vez por todas, né, nessas histórias, essas fofórias. Só aproveitando que você está falando sobre isso, a gente está vivendo uma época que está rogando vários revisionismos, né, até na questão de crimes, né, tipo, por exemplo, o marido da Maria da Penha já tem uma outra versão que parte do público acredita que cai na internet. Quando você decide fazer um documentário e dar luz de novo a um crime de 30 anos atrás, correu algum tipo de medo das pessoas começarem a ver uma versão do assassino, começar a divulgar nas redes sociais? Ou vocês montaram já um texto pensado e não deixar nenhuma brecha para que essas teorias de conspiração começassem a surgir? É, eu acho que o melhor antídoto para isso, né, é uma história bem explicada, né, pautada, pesquisada, provada e mostrada, né? Quando você assiste o doc, né, a série, fica muito claro tudo ali, né, por que que fica claro? Não é porque a gente está dizendo, é porque a gente está mostrando as provas, a gente está mostrando os testemunhos, a gente está mostrando a perícia, a gente está mostrando tudo, né, que prova, né, tudo, uma vez por todas, né, que caem com todas as versões fantasiosas, né, as inverdades que foram sendo perpetuadas durante tantos anos. Agora, é claro, né, que sempre vai ter gente que vai querer, né, seguir esse caminho de acreditar no que quiser acreditar, né, de dar espaço para novas versões fantasiosas, ninguém está livre, a gente não está livre disso, a gente sabia, a Glória sabia, todos nós sabíamos que no momento em que você coloca essa história de volta à tona, né, coisas podem surgir, né, contradições podem surgir, porém, não surgiram. E por que que não surgiram? Porque não há espaço, ela está muito provada, comprovada, sabe? As provas são irrefutáveis, sabe? Não há muito espaço para voltar com, ai, questionar isso que está na série, que não é bem assim, não, é tudo muito voltado, sabe? Não há margem. A gente fez de forma a deixar tão explicado ali, tão bem explicado e mostrado e provado, que não deixa margem para alguém vir e falar assim, ah, peraí, 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 né, não há essa margem. Então, se alguém quiser ouvir os outros lados, enfim, entrevistas e ouvir novas versões, essas versões serão versões novamente não comprovadas, porque mesmo as versões anteriores, Guilherme e Paula, né, ao longo, lá atrás, antes mesmo dos julgamentos, né, as versões que eles perpetuaram, e foram múltiplas versões, né, dessa história, elas nunca foram comprovadas, né, eles nunca conseguiram provar nenhuma dessas versões, né, ah, eu estava no barra-shop, não sei o quê, não tem prova, não tem testemunha, ah, foi isso, aquilo, não tem prova, não tem testemunha, né, então eles não conseguiram provar isso naquela época, não conseguiram provar isso nos julgamentos, portanto, foram julgados, porque as provas eram contrárias, provavam que as versões deles não eram as verdadeiras, não era a verdade, né, então eles não conseguiram provar na época, não conseguiram provar durante o julgamento, e não conseguiram provar ao longo desses 30 anos, né. Teve 30 anos aí pra, né, pra falar alguma coisa, não teve nada, né, Elis? É, então, eu queria, assim, ó, ainda sobre esse processo de construção, no documentário, as pautas sociais estão muito bem encaixadas na história, e mostra como isso foi importante, né, nesse processo, então o documentário fala de feminismo, fala de machismo, fala de relações de trabalho, de diferenças de classes sociais, por exemplo, no caso da mãe do frentista, que a Glória ficava lá, ela fala, olha, se fez isso com a filha da senhora, a senhora é rica, imagina o que vão fazer com o meu filho, que eu sou pobre. Então, é tipo, é um discurso que hoje a gente já não aceita mais, mas tudo faz muito sentido com a história, ficou muito bem encaixado. E aí, eu queria entender que quando vocês pensaram, vamos contar essa história, já ficou pensado, vamos organizar nesse sentido, ou durante o processo de pesquisa, enquanto vocês foram vendo, vocês pensaram, ó, vamos encaixar isso, vamos colocar, para chegar e mostrar o quanto essas pautas eram importantes, e a gente tem que fazer essa reflexão. Sempre foi pensado sim, né, eu acho que tem coisas aí que permeiam essa história que são muito graves, né, e que a gente entende que tem aí um tempo que, né, uma era em que nada disso era colocado com a mesma clareza, mas quando você, ouvindo as histórias dos frentistas, né, e a maneira como eles foram tratados naquele testemunho, né, é muito chocante, né, quando vocês se deparam nisso, né. E aproveitando, nossa, vocês conseguiram achar essas pessoas, né, cara, meu, é riquíssimo isso, para quem gosta de documentário, nossa. É, não, isso é uma coisa que a gente sempre priva muito, assim, nos documentários que a gente faz, é de achar as pessoas envolvidas mesmo com a história. Cara, demais. É importante, né, e aqui, tinha que achá-los, né, imagina, eles são os, né, peça-chave. Peça-chave. Então, assim, quando você, a gente já, na pesquisa, né, já havia lido muito sobre a forma como eles foram tratados lá atrás, né, lá atrás, né, em matérias, em coisas que foram sendo colocadas, né, mesmo a Benedita fala, ela tem que ir lá, ela tem que tentar convencer, a gente enfrenta, vamos embora, peça-chave, peça-chave e tudo mais. Então, assim, isso a gente já sabia da pesquisa, e a gente já sabia que a gente queria falar sobre isso. A gente queria criticar, sim, a questão machista como essa história foi tratada, a questão de classes sociais e como as testemunhas foram tratadas, de preconceito, de tudo que envolve essa história, né, e tudo isso a gente queria tratar, né, a forma errônea como a justiça lidou, as leis, né, tem muitos erros, tem muita loucura, né, envolvida nessa história, e que era preciso tratar. A gente não iria sair, né, esse documentário, ele é óbvio, a série é, obviamente, sobre o assassinato brutal e terrível da Daniela, sobre a história dessa mãe, sobretudo, né, a luta dessa mãe, que é uma luta incansável, incessante, e também sobre todos esses aspectos que a gente precisava discutir, né, o circo midiático, o machismo, o preconceito e tudo mais que envolve, que envolve essa história. Então, desde antes, a gente sabia, sim, que a gente queria tratar desses assuntos, eles eram parte do nosso roteiro, eles eram parte do nosso objetivo ao contar essa história. E quanto mais você foi, quanto mais a gente foi conversando com os entrevistados, mais ainda a gente foi sentindo a necessidade de tocar neles, né, por isso que eu digo que é uma mistura das coisas, né, a gente vai vendo ali como a mulher não é ouvida, como a escrivã, e uma coisa curiosa também... Nossa, da escrivã, verdade. Escrivã, uma coisa curiosa dessa série também, dessa história, na verdade, é você perceber o quanto as mulheres moveram essa história. Essa história foi movimentada por mulheres. É uma mãe indo à luta, não aceitando aquele primeiro dissolução do caso, dizendo, não, peraí, para correr atrás, limpar o nome da filha, olha que loucura, e defender a filha daquilo. É uma escrivã que presta atenção e diz, peraí, tem alguma coisa errada aqui. é uma jornalista como a Elba que está cobrindo o crime, que fala, peraí, tem alguma coisa que eu ouvi aqui. Perfeito. É as mães de Acari que vêm, era não sei o que, sabe, são as mulheres, é a mãe do frentista que diz, não, meu filho, você vai falar. Você vê como a força das mulheres movimentaram essa história, fizeram essa história a seguir adiante. E eu, como diretora mulher ali, me sinto muito com propriedade para dar voz a elas e falar, olha, é preciso mostrar o quanto as mulheres fizeram toda essa história caminhar também, né? A força da mulher é muito presente. E lutaram naquela época e você vê ali na cara daqueles delegados, advogados, aquelas coisas, né? Nossa senhora, como foi uma luta, né? É, e aí foi, né? Mesmo eu entrevistando eles, né? Sim, eles dizem, eu cutuco, né? Você vê como é difícil, né? É uma mulher tentando forças masculinas. É complicado, é complicado ainda hoje, imagine naquela ocasião. Naquela, exatamente. Ô, Marcelo, você quer? Sim, eu quero falar sobre uma experiência que eu tive no sábado. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, do lado do Paraguai. E aí eu fui sábado lá no Paraguai e as bancas que vendem DVD tinham o DVD da série. Uau! DVD da série. DVD da série. Eu sei que de repente pra você que criou, a pirataria pode prejudicar de alguma forma, mas isso mostra o sucesso que tá chegando pra outros públicos que talvez não teriam condições, né? De ter o strength, enfim. Claro. Você já imaginava esse tipo de sucesso de furar a boia desse jeito? Não. Eu, nossa, fico até feliz de saber disso, que tá chegando no Paraguai, assim. É, cara, claro que toda essa história da pirataria e tal é uma história complexa, envolve muitas camadas que a gente precisa falar a respeito debater, né? E debruçar mais a fundo. Por outro lado, é democrático quando a gente consegue uma história com a importância dessa seja compartilhada. Essa história é importante que seja vista, que seja entendida, que seja aprendida, que a memória da Daniela navegue. Então, em nome da Daniela, eu acho isso espetacular, né? Saber também que tá chegando no público, o público quer ver essa história, que o boca a boca, né, da série tá atingindo todas as camadas e todas as classes sociais, né? Eu acho que essa é o tipo de série que deveria, assim, sair, né, atingir outras camadas sociais. Todo mundo deveria poder assistir essa série. É um desejo meu, né? Claro que a realidade que a gente tem hoje são os streamers, a gente tá navegando em outro mundo, né? O mundo de assinaturas e tal, que é um mundo fascinante e espetacular, né? Pro audiovisual. Mas uma história como Daniela é uma história que precisa atingir uma camada maior da população, sim. Ela precisa navegar. Não, com certeza. Como eu disse, assisti, fiquei impactado ali pelo documentário, eu que gosto muito de documentário e esses detalhes, essa riqueza de achar as pessoas que estavam realmente no caso. E uma pergunta, assim, alguma coisa, algum arquivo, assim, alguma gravação, alguma coisa ficou fora do documentário que realmente, puxa, infelizmente, isso não pôde entrar, mas é algo que você gostaria de ter colocado. Pra mim, o documentário ficou perfeito, mas você que participou nem sabe. Um milhão de coisas. É. Um milhão de coisas. A gente diz muito isso, que a gente precisaria de muito mais episódios pra contar essa história, na verdade, muita coisa, muito detalhe, muita coisa ficou de fora mesmo, teve que ficar de fora por questão de tempo. Tiveram muitas histórias sobre a Daniela, muitas anedotas, muitas coisas que eram lindas, emocionantes, detalhes daquele enterro. Tem, por exemplo, falas muito bonitas da Cristiana de Oliveira contando quando a Glória tava tão abalada, tão louca naquele corpo lá e que no meio daquele matagal e tal e tem que ir pro IML e que a Glória não consegue ir, pede pra que a Crica, que a Cristiana de Oliveira vai, o Fabinho, a Assunção. Então a Cristiana vai, ela que escolhe o caixão, ela que põe o corpo. Caramba. Essas histórias são detalhes, muito ricos e muito tristes e que ao mesmo tempo fazem parte dessa história em que a gente teve que acabar cortando muitos deles por questão de tempo, né? Muitas gravações, muitas outras pequenas testemunhas que também ouviram falar que viram que indicaram, né? Mas aí já ia virar muitas outras historinhas que poderiam, em pouco tempo, o espectador não entender. Então, sim, a gente teve que deixar muita coisa de fora que nos interesseu são bastante amigas de infância da Daniela, pessoas que conheciam lados da Dani, né? Da Dani menina, adolescente, dos primeiros namorados, essas coisas todas que a gente queria muito ter conseguido colocar, mas a gente teve que por questões de tempo ali privilegiar a narrativa da história, né? Não, perfeito. Eu adorei os áudios ali da Daniela porque ela tinha muita coisa que a gente não teve contato, enfim, porque ela era atriz, fazia novela, algumas entrevistas, mas ela falando, nossa, o que você faria com muito dinheiro, nossa, com muito dinheiro eu ia viajar, eu ia viajar o mundo, queria conhecer muitos países, muita coisa, né? E caramba, como isso bateu assim em mim que eu falei, poxa, tão talentosa e perder assim a vida tão nova, 22 anos, gente, né? É um absurdo. É um absurdo. A gente pensa ali nos nossos 22 anos e olha o quanto que ela tinha pela frente. Nossa, é. Então, foi algo que eu escutei da vozinha ali dela, sabe? que eu falei, cara, que nossa... Foi, foi, pegou. Inclusive, essa foi uma decisão que a gente tomou, né? De terminar o documentário com a voz dela, né? Perfeito. Porque a gente, né, tava falando um pouquinho da construção e o Pedro tinha falado ali, né, mais cedo, como é que vocês foram fazendo essa construção, né? Essa postura dos episódios. E uma coisa que a gente quis sempre fazer, né, era misturar a delicadeza da Dani com a brutalidade do crime, né? Então, uma imagem que veio quando a Glória leva uma sapatilha da Dani pro primeiro julgamento e ali ela fala, nossa, eu ficava vendo aquele pezinho delicado, né, da minha filha com a brutalidade das imagens dela morta naquele julgamento, né, em frente, né? Quando eles põem aquele desenho do corpo, né, com as setinhas das punhaladas e tal. Então, você tá vendo uma coisa tão brutal que é uma esquete policial de, né, de um corpo desenhado e fotos da sua filha brutalmente assassinada com na tua mão você ter a sapatilha tão delicada daquela menina cheia de sonhos, né? Então, essa analogia que a Glória fez entre a delicadeza e a brutalidade foi algo que a gente quis construir desde o início na direção da série. Então, a gente começa todos os episódios de uma maneira delicada e a gente quebra o episódio de uma maneira brutal, né? É quase que a gente tá fazendo isso é imperceptível quase, né? É uma decisão de direção mas que não fica muito perceptível pra quem assiste mas é a nossa forma de conduzir a narrativa que é sempre ter uma delicadeza e essa delicadeza ser realmente brutalmente atropelada que foi o que aconteceu com a vida da Dani, né? Foi, exatamente. né, a gente quis trazer a Dani de volta na voz dela, né? Não com os outros todo mundo falou dela agora era a hora pra falar, né? A gente escolhe a gente escolhe isso pro final. Nossa, mas é foi muito foi muito bem escolhido isso mesmo porque faz o que, né? Faz 30 anos e ela aparecia em novelas e ali naquela época tinha uma entrevista ou outra que se você for procurar você não vai achar assim, né? Tão fácil e você relembrar ali você escutar a voz dela foi muito bem foi muito legal também as imagens dela dançando enquanto criança num churrasco numa festa mais contraído aquela cena da Glória e do Raul vendo um álbum nossa foi acho que fechou ali mesmo não deixando de 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 marcar tudo o que aconteceu mas foi algo que os uniu de alguma forma né? Pela dor ali a Glória e o Raul ali naquele momento reveendo e relembrando tudo, né? Sim, sim é, o Raul todo ano, né? No dia 28 de dezembro ele vai encontrar com a Glória, né? Todo ano então é uma coisa que durante 30 anos eles fizeram isso, né? E é tão bonito também, né? Quando a gente vê as pessoas todas amadurecendo ali, né? Quando a gente vê as imagens de arquivo você vê o Fabinho Assunção novinho você vê o Maurício Matar Maurício Matar Prota, né? Prota, outra pessoa Eles hoje, né? Já na maturidade com seus 40 e tantos 50 anos, né? Você vai vendo uma maturidade o Raul ali também já mais velho você vai vendo toda essa maturidade assim, né? Então isso traz também ao mesmo tempo que é bonito você vê esses meninos que eram tão jovens também, né? Hoje maduros pais, né? Já Raul pai de várias filhas grandes, né? E todos os outros também são pais ao mesmo tempo que você vê essa beleza do amadurecimento você vê então o amadurecimento da Daniela, né? Eu tinha uma outra dúvida em relação ao título porque a primeira vez que a gente falou sobre esse documentário foi no episódio que a gente falou sobre novelas da década de 90 e o Dan comentou o quanto isso marcou pra ele na novela de Corpo e Alma e aí a gente até pesquisou na hora e comentou ah, vai ter um documentário sobre o caso da Daniela Pérez e tal até que eu comecei a ver publicidade e aí eu quando eu vi o nome Pacto Brutal não fazia muito sentido pra mim relacionar pacto com o caso mas daí é o que eu eu queria entender se é o seguinte se esse pacto vem de pacto pacto mesmo no sentido da palavra até porque tem a versão do que é que é visto depois ou se era do pacto do casal mesmo um pacto deles pra cometerem um crime claro, né? a premeditação isso era uma coisa que precisava ficar clara justamente pra quebrar o paradigma de que tinha sido um crime passional essa mentira tão terrível e perpetuada durante tantos anos era preciso que o título fosse forte impactante mas que ele também fosse claro que nada de acaso poderia existir ali nada é por acaso nada é acidental nada é passional nada existe ali houve entre eles um pacto que começa com as tatuagens nas genitálias e termina com o assassinato a dois como diz a Glória são frases que ela diz inclusive no documentário então era preciso que ficasse claro que houve algum tipo de pacto entre eles para isso e a brutalidade foi uma coisa que veio da própria Glória ela falava muito isso uma palavra que me marcou ela falava é muito brutal é muito brutal é brutal então veio daí sabe a brutalidade ela está em todos os aspectos dessa história é brutal a forma como a imprensa tratou é brutal o machismo é brutal o preconceito é brutal tudo as leis a falta de lei tudo era brutal e o pacto se refere um pouco a isso tudo também é então porque isso não ficava muito claro para mim porque quando eu vi o documentário eu vi que essa questão do punhal que fala que pode ter sido um punhal e não uma tesoura mas não tinha ficado muito claro para mim mas aí quando eu vi o documentário eu vi que esse pacto do casal de premeditação era mais importante aí o título fez mais sentido Tatiana mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite conversar com a gente é verdade como você falou foi algo ali que parou o Brasil e quem tem essa lembrança quem viveu ali sabe como que realmente foi impactado pela mídia pela notícia por tudo escutava de todos os lugares ali e ficou uma história ali mal contada mas é e sempre eu tinha essa esperança realmente de um documentário porque merecia realmente documentário e volto a falar foi muito melhor do que eu esperava muito melhor foi perfeito mesmo parabéns de verdade gente muito obrigada obrigada mesmo fico muito feliz de ouvir isso fico feliz que o boca a boca esteja acontecendo que as pessoas estejam vendo a série a repercussão está realmente muito bonita e mais feliz ainda que a história esteja sendo entendida cada vez que eu converso com alguém seja uma entrevista um podcast em que alguém me fala esses detalhes ah porque escrevamos que a gente consegue ver que a pessoa que não sabia meio nada entendeu e conseguiu entender esse é o nosso maior prêmio sabe é sair dessa série vendo que as pessoas entenderam essa história finalmente graças a Deus e que a gente está conseguindo resgatar a Dani que era uma coisa muito importante para a Glória para a família ela merece que navegue que tenha vida longa e que a Dani possa ser vista por muitas pessoas mesmo e todos esses tópicos que a gente debateu aqui debatidos para que a gente possa melhorar enquanto sociedade que a gente possa melhorar a nossa mídia que a gente possa melhorar a nossa imprensa que a gente pare de dar espaço de forma não necessária que a gente tenha mais responsabilidade com as coisas que a gente publica e assim também em relação às leis assim também em relação ao machismo e tudo mais perfeito perfeito muito obrigado Tatiana muito obrigado mesmo valeu mesmo muito sucesso e aí a gente está acompanhando o seu trabalho estamos divulgando boca a boca e para você que acompanhou esse episódio que você viu que ia passar no nosso canal aqui no Youtube assista essa série você vai você vai ver detalhes desse documentário que vale a pena ver do começo é só o fim muito obrigado por hoje é só pessoal fui